Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos suplicar hoje a intercessão de Santo Antônio, diante das ocupações e tribulações. Reza agora comigo essa poderosa prece a Santo Antônio. A voz, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços, ao Menino Deus, a ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor, ante ao Pai. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tendação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois eu sou um pobre pecador. Recomendai-me as necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto há mais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade. Consola-me nos sofrimentos, livra-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.